Chegou o dia da gente começar com o nosso MK Responde, né? Só que assim, eu tinha uma expectativa com o programa, com as perguntas e aquela coisa toda, né? O negócio fica virando, não fica na posição certa, tá aqui. Aí, o pessoal tá recebendo as perguntas lá pelo Face, misericórdia, né gente? Olha só, eu quero fazer uma coisa assim mais... mais diferente, né? Aí, olha a pergunta que vem aqui, quando é que saiu o novo CD do Anderson Freire? Isso é uma coisa que dá pra responder até num WhatsApp. Essa é essa do... é... Donaldo Caetano, tá? Me diz se eu tô certa ou se eu tô errada, olha só. Nathanael Josias, tá? Ele falou o seguinte. Qual dos irmãos que compõem o trio Nascimento vendeu mais CD em sua carreira solo? Aí eu pergunto pra vocês, e que que é isso? Isso é muito... Ah é, tem cenário. O William não é irmão, é primo. Mas eu já entendi o contexto. Você quer saber qual dos três nascimentos que fazem o trio vendeu mais. Gente, olha só, vou dar só uma dica pra você. Vai lá na BPD, no site do IPD, e você vai ver quanto cada um vendeu. Se tem CD de ouro, se não tem, você já tira a sua conclusão, não é? Até uma pergunta... Ah! Falei! A outra, do Felipe Bruno. Será que há uma possibilidade do Grupo Voices voltar, nem que seja com novas integrantes? Estamos com saudade. Olha só. Felipe, o Grupo Voices era a formação. Quando a gente mexeu na primeira formação já, teve gente que nunca curtiu. Ou seja, como é que você quer um Grupo Voices com outra formação? Se a gente tiver outra formação, vai ter que trocar o nome do Grupo Voices também, porque a essência do Voices é aquilo. Vocês querem uma coisa que vocês não querem, no final das contas. Essa aqui é a grande verdade. Gente, eu não sei ler esse nome. É tudo junto mesmo? Gael... Do arroba Gael Silveira. É. Por que vocês pararam com o CD dos Arrebatados Remix? Sendo que o mesmo sempre vendeu muito bem. Foi ouro em todos os seus volumes. Aí é que tá o detalhe. Tá escrito aqui. Afinal, Marina ficou aversa ao remix e nos privou de novos remixes gospel. Gente, olha só. Eu não sou aversa ao remix. Eu sou o remix. Eu tenho um CD chamado Remix 17. Como uma pessoa que tem um sobrenome Marina de Oliveira Remix 17 vai ser aversa ao remix. Só o que acontece é que tudo tem um limite. Tem uma hora que já não tem mais nem resposta comercial, nem de público, nem nada. Além do mais, vou falar. Vou falar. Vou falar. Vou falar. Vocês vão ter que saber quem. Não vou pagar a prenda porque não me perguntaram quem. Tem cantor e cantora que não gosta que façam versão ou remix de suas músicas. E sempre era um estresse isso, gente. Agora, se vocês quiserem perguntar isso na próxima edição do programa, ok. Essa foi uma pergunta legal. Curti, tá? Joelson Nascimento. Por que a Marina de Oliveira parou de cantar? Tem alguma chance da Marina de Oliveira gravar um CD inédito? Não tem. Eu vou até, olha só, vou encher a minha dupla personalidade pra conversar com ela e tentar convencê-la. Mas já sei que não vai dar. Tem uma galera querendo. Às vezes eu penso que é legal, mas aí eu fico pensando, gente, é uma logística louca. Eu não sei como é que os cantores aguentam, gente. Vocês não têm ideia do que é ser cantor, não. Vocês só veem a parte do brilho, do Instagram. Vocês só veem a parte do glamour, dos cabelos e cílios puxiços, dos ternos, dos gravatas e dos cabelos, né? Aí, você só vê essa parte. Mas olha só, é uma ralação só. É pega, vem um pra cá, pega, vem um pra lá. E às vezes é a mesma mala, 15 dias. Não sei como consegue. De qualquer forma, eu estou pensando, realmente estou pensando, em gravar um EP digital. Porque agora eu sou moderna. Eu faço vlog e eu gravo EP. Me aguentem, me aguentem. Alex Almeida, acontece muito dos cantores que são parentes, acho que eles estão hoje com fixação do trio Nascimento, tá? Acontece muito com os cantores que são parentes brigarem naquelas típicas discussões de mesa, de jantar. Eu tenho só uma coisa para te dizer, amigo, como é que eu vou saber? Eu não estou no jantar com eles. Mas acredito que sim, porque todo mundo que é parente briga. Vai dizer que você nunca teve uma discussãozinha aí na sua casa, com a sua mãe, com o seu irmão, qualquer coisa assim. Teve, né? Quais são as chances da Exla voltar para a gravadora? E qual cantor não tem nenhuma... Não, eu não posso. Vocês não vão conseguir tirar isso de mim. Mas eu também, ó. Então tem uma coisa para dizer. Não vou. Olha só, eu posso se... Enganejar. Não, aqui. Não, calma. Eu estou confundindo. Calma. Não, calma. A Exla vem deixando já nervosa. Não pega nada. Ó, a Ex... Não é a Exla, não. A Exla do meu coração, do coração da MK. A chance dela voltar... Tira isso da mão. Ela... Não. A bola, não. Por favor, não. Ó, a Exla tem todas... Deixa eu acabar de responder. Rapaz, pelo amor de Deus. Ela tem toda... Para, para. Ela tem toda a chance de voltar para a MK. Ela não volta só porque ela não quer ou porque ela não pode. As portas não estão abertas, não. Estão escancaradas e sem segredo. Que não tem nenhuma chance de voltar para a MK. Eu não posso citar porque é uma grosseira. Não! Não! Eu agora estou igual a Cassiane, sem palavras. Vocês me martirizaram à toa porque eu ia responder. Eu ia dizer que é... Eu ia dizer que é... Risos do I feud... Aqui é tudo em casa, senão não está. Rapaz, ela não. É maravilhoso. Rapaz, rapaz... Quão não é? Rapaz, rapaz. Tem dois programas aqui, vou logo avisando a vocês o seguinte, compartilha com a galera aí, tá certo? Curte no seu Face, compartilha doidado e lembrando que tem a segunda parte do programa, tá bom?